A gente volta a falar sobre a operação no Rio de Janeiro da Polícia Militar, lá no Complexo da Maré. O primeiro dia da ação policial terminou com 3 mortos e 24 presos. Sobre essa situação, nós conversamos agora com o governador do estado, Cláudio Castro. Boa tarde, governador, que está ao lado do nosso Kleber Rodrigues. Kleber, toca pra gente, começa com a primeira pergunta e depois manda aqui pro estúdio que a gente segue com os analistas. Oi, Tainá, boa tarde pra você, pra quem acompanha a gente. Aqui ao meu lado, portanto, o governador do estado, Cláudio Castro, também o secretário de Polícia Militar, o coronel Marcelo de Menezes Nogueira e o secretário de Segurança Pública também, Vitor César dos Santos. Eu começo perguntando pro senhor, governador, muito boa tarde, obrigado pela entrevista aqui na CNN. Queria que o senhor avaliasse essa operação da polícia ontem no Complexo da Maré, que se estendeu hoje, né? Trouxe muito pânico pros moradores, também pra quem passou ali pelo entorno do Complexo da Maré e que, infelizmente, provocou a morte de um policial. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Não tem como uma operação que tira, acaba um policial nosso tendo a vida ceifada e dizer que foi um sucesso. O outro policial ainda tá ferido, queria me solidarizar a família dos dois policiais, rezar e torcer pela vida do Rafael, dizer que a gente luta pra que esse tipo de coisa não aconteça mais. Mas a operação, ela cumpriu o que ela se propunha. Uma operação que ela tinha todo um trabalho de inteligência anterior, ele chegou-se à conclusão que tinha uma quadrilha que roubava e furtava automóveis e motos, veículos, pra levar pra dentro da comunidade ou pra desmancha ou então pra cometer crimes com aqueles veículos criminosos, inclusive, de Minas Gerais, dentro de 24 presos. Tem sete de Minas Gerais. E demonstrou-se que era importante ter feito aquela operação, onde nós apreendemos 12 fuzis, 5 pistolas, uma 12 e uma metralhadora de calibre antiaéreo, mais drogas, 5 pistolas. Enfim, demonstrou que era a necessidade da operação. A operação seguiu hoje. Hoje não teve nenhum confronto. Encerrou-se às 10 horas da manhã por desão técnica da Secretaria de Polícia Militar. E a gente acredita que, tirando os policiais feridos e o policial morto e o policial ferido, a operação cumpriu o objetivo. Lembrando que a operação seguiu todas as determinações da DPF. 100% foram seguidas, ter inteligência, foram avisados os órgãos de controle, avisadas secretarias municipais e estaduais de saúde, ambulância junto, o helicóptero como base, mas não com plataforma de tiro. Enfim, e os policiais todos utilizando câmeras corporais. Então, foi 100% obedecido os preceitos da DPF. A gente fica muito tranquilo que a operação cumpriu o seu objetivo, ao passo que tirou 24 criminosos das ruas. Bom, o governador escuta você. Se puderem fazer alguma pergunta no estúdio, fiquem à vontade. Oi, Kleber. Muito obrigada. Obrigada ao governador Cláudio Castro. Aqui, Juliana Lopes, analista aqui dos bastidores. Governador, queria perguntar para o senhor exatamente sobre o resultado dessa operação. Porque, apesar de o senhor falar agora que teve um resultado positivo, tem um questionamento sendo feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por um partido político direto ao Supremo Tribunal Federal, sobre a efetividade, então, dessa operação. Questionando o uso de câmeras corporais e também denúncias de moradores. Governador, e aí queria ouvir muito o senhor sobre isso. Sobre agora, está sendo orquestrada uma operação quase que de vingança dos policiais contra a morte, por conta da morte desse policial durante essa operação. O senhor teve informação sobre isso e qual é o andamento agora do monitoramento ali da Maré em relação a essas denúncias? Vamos lá. Infelizmente, o partido que foi derrotado nas últimas eleições estaduais aqui, junto com a Defensoria Pública, fizeram no dia de ontem essa denúncia. A gente traz ela, recebe com muita tranquilidade. Todos os policiais portavam as câmeras corporais. A grande prova é que não teve operação vingança foi hoje ter ficado até 10 horas da manhã e não ter tido nenhuma letalidade, então isso não aconteceu em hipótese alguma. Mas é a eterna politização de quem quer, infelizmente, inverter, transformar o bandido em inocente e transformar o policial em criminoso. Acho que a sociedade já rejeitou nas urnas essa gente, mas eles insistem em utilizar o judiciário para isso. O resultado da operação está aí. Hoje teve operação até 10 horas da manhã e não teve nenhuma operação vingança. Todos os policiais de câmeras corporais e 100% da DPF respeitada, para desespero deles, que sonham todo dia em pegar erros da polícia para poder criticar e poder exaltar o criminoso e tentar criminalizar a polícia. Dessa vez, infelizmente para eles, não deu certo. A polícia agiu 100% correto e vamos responder tudo ao Supremo Tribunal Federal com a maior tranquilidade. Tranquilidade de quem fez o gol correto, de quem seguiu todos os preceitos, de quem está trabalhando com profissionalismo e dedicação. Governador, vou passar aqui para o meu colega Pedro Venceslau. Eu queria fazer só uma pergunta rápida para o senhor sobre as imagens das câmeras. Elas podem, então, comprovar que a operação foi efetiva e há possibilidade de repassar esse material ali para o Supremo Tribunal Federal ou para uma análise da própria polícia internamente? Olha, já há um fluxo dessas imagens para os órgãos de controle. Inclusive, a gente está analisando agora, porque a lei fala em 60 dias, mas o Código de Processo Penal fala em dois anos. Então, nós já estamos, inclusive, conversando com a Secretaria de Segurança Pública para ver como é que a gente adequa isso. Mas as imagens estão todas disponíveis para os órgãos de controle, inclusive para o Supremo Tribunal Federal, para que eles solicitem a hora que quiserem. A operação foi ontem, então, elas estão todas armazenadas no Quartel General da Polícia Militar e no nosso Centro Integrado de Comando e Controle. Então, há vontade para que os órgãos de controle possam fazer toda e qualquer investigação. Agora, aproveitando a participação dos secretários de Polícia Militar e também de Segurança Pública, eu queria fazer uma pergunta. A gente vê, nos últimos meses, uma atuação muito forte, inclusive, das polícias civil e militar contra a milícia, principalmente na Zona Oeste, teve a prisão do Zinho, que foi muito importante, recentemente a morte do Pipito também, que atuava naquela região. Mas, por outro lado, a gente também vê uma atuação muito forte do tráfico de drogas, né? Traficantes que estão com armas capazes de derrubar uma aeronave, como aquela que a polícia prendeu ontem. Tem alguma dificuldade hoje que a polícia encontra na atuação do combate a esses criminosos que são traficantes e atuam nessas comunidades do Rio de Janeiro? Boa tarde, secretário. Boa tarde. Não há dificuldade nenhuma, né? Na realidade, existe uma política, até cobrada pelo governo federal, achando que no Rio de Janeiro a criminalidade era dominada pela milícia. Na realidade, existem outras organizações criminosas aqui no Rio de Janeiro. A milícia era uma organização local, enquanto as outras, por exemplo, o da Maré, é uma organização regional e o Comando Vermelho, nacional. O Comando Vermelho só perde para o PCC, que está em 25 estados, e o Comando Vermelho em 21. Então, a gente entende que o problema de segurança pública não é só do Rio de Janeiro. Por isso que o governador fala em relação a isso, a responsabilidade de todos em atuar de forma conjunta e integrada. A gente vê que hoje o Ministério da Justiça enxerga isso com bons olhos. A gente fala da cooperação entre o governo federal, o governo do Estado e também o município, cada um no âmbito de responsabilidade, a fim de ter um impacto mais positivo no combate à criminalidade. O senhor gostaria de complementar, secretário? Sim, eu gostaria de complementar na seguinte forma, a nossa atuação, existe uma política de segurança, a nossa atuação não é seletiva. A gente atua tanto em área de milícia quanto em área de tráfico de drogas e sempre pautado na legalidade, na observância dos preceitos da DPF, que subsidiam a área de inteligência, que subsidiam o nosso planejamento. Estúdio aí com vocês. Governador, agora Pedro Venceslau, nosso analista, também participa aqui dessa entrevista. Governador, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco o cenário ali no Complexo da Maré. Existem três facções criminosas atuando ali, a milícia, o terceiro comando puro e o comando vermelho. E foi encontrada uma arma de uso restrito das forças armadas, que foi uma Brownie M19 calibre .30, uma arma pesadíssima, usada até na Segunda Guerra Mundial e em outras guerras importantes, que estava na mão do crime organizado. Quero saber se vocês têm alguma suspeita de como essa arma foi parar no Complexo da Maré e como que é essa relação dessas três facções dentro das 16 comunidades que compõem a Maré. Olha, a investigação agora vai dizer, vai ter todo o trabalho de periciamento dessas armas, para a gente tentar achar a origem delas, mas é muito simples. Essas armas chegam pelas fronteiras, pelos portos e pelos aeroportos. É o que a gente vem falando, eu venho falando isso o tempo todo. O Rio de Janeiro não produz armas e não produz drogas. Então, isso chega pelas estradas, pelos portos, pelos aeroportos. Todo mundo sabe que há duas grandes entradas, uma pelo Paraguai, que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo e Rio, e a outra pelo Norte e Nordeste. Tem que ter um trabalho mais efetivo de ouvir fronteiras. A gente sabe que o Brasil tem uma fronteira grande demais, mas a gente tem que, inclusive, a diplomacia brasileira tem que conversar com esses países, sobretudo os que tiram a questão do acompanhamento das armas. Quem sabe que países como o Paraguai tiram o monitoramento dessas armas quando chegam neles. Um trabalho mais efetivo, sobretudo de portos, que o aeroporto entra quilo, o porto entra tonelada. Então, essas armas e essas drogas têm entrado também, sobretudo via portos. E a questão das facções fala-se muito em letalidade. O que não se fala muito é que essa letalidade, a esmagadora maioria, ela não é da polícia frente às organizações criminosas. Ela é entre as organizações criminosas. Então, em esmagadora, podia falar 60, 70, 80% das vezes, quando a polícia entra é para conter a guerra entre elas. E o que vem coroar pelo relatório do CNJ, que demonstrou que da DPF para cá, a organização criminosa que mais cresceu foi o comando vermelho e não as milícias, como uma parte da sociedade tenta vender, que o problema do Rio é só milícia. E eu venho repetindo sempre, o problema do Rio é tráfico e milícia. E uma legislação que hoje é convidativa ao crime, enquanto a gente não melhorar essa legislação, tiver o prende-solta, tiver a pessoa que comete, que porta arma de guerra por acaso, que pega uma condenação de oito anos e depois com dois anos está na rua, isso é convidativo a ficar na fila do crime. Agora, nós vimos que ontem, nesses materiais apreendidos e veículos, tiveram vários automóveis. E um levantamento da polícia já aponta que os veículos roubados aqui no Rio, muitos deles são levados para a maré, se não na maioria das vezes. Existe um trabalho, governadores e secretários, para além da questão ostensiva, no setor de inteligência, para evitar que aquele local continue sendo um ambiente que esses criminosos que convivem com moradores de bem, levem esses veículos roubados para aquela região? Tem sim. Hoje você tem a questão da maré, do alemão, do chapadão, da cidade de Deus. Quando a gente fez a operação nos ferrovelhos, já era, não era só a questão de cabeamento, mas também era a questão de veículos. Então, a gente está atacando, normatizando os ferrovelhos e os catadores e estamos trabalhando na inteligência. A inteligência demonstrou. A gente aqui tem reuniões semanais, analisando dados, vendo o que está acontecendo, vendo a movimentação da criminalidade, porque essa criminalidade vai se movimentando de acordo com o trabalho da polícia também. Nós tínhamos no início do ano passado uma questão de roubo de cargas. Hoje o roubo de cargas caiu 70%. Nós tínhamos um aumento no roubo, sobretudo, de motocicletas. Agora já estamos recriando o batalhão de motos para impedir isso. Então, a gente vai trabalhando de maneira profissional, técnica, atacando essa mancha criminal para que a gente possa ir realmente desarticulando essas organizações criminosas. Eu gostaria de complementar, secretário. É mais uma atividade da organização criminosa. Roubo de veículos e tantas outras receitas que acabam entrando. Ataques a concessionárias também. Tudo isso está no radar da Secretaria de Segurança Pública. Fazemos reuniões semanais, pisando identificar esses criminosos. Em breve teremos operações nesse sentido para atacar a parte financeira, que é o que vai dar uma efetividade maior a médio e longo prazo. Volto com vocês no estúdio. Leber, uma última pergunta ao governador Cláudio Castro sobre ainda a operação na Maré e a situação da população. A gente teve ali mais de 40 escolas fechadas por conta dessa operação, postos de saúde também. Qual é a situação agora e o que os moradores podem esperar para as próximas horas, governador? A operação já foi encerrada hoje às 10 horas da manhã. Nós temos um cerco reforçado. Vida normal, continuando o trabalho de segurança pública. E voltaram ou não uma questão técnica da polícia, respeitando os preceitos da DPF. Mas isso não é decisão política mais. Uma decisão 100% técnica das secretarias de polícia, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. A princípio não tem previsão. Já foi encerrada hoje às 10 horas da manhã. E esperamos que tenha dado resultado da diminuição da criminalidade. Continuamos na inteligência, continuamos na análise de dados. Isso é real time, é o tempo todo, para que a gente possa tomar essas decisões de operação, de ocupação, de aumento de efetivo. Enfim, essa questão técnica é gerida por eles e tem, lógico, o chefe de todas as polícias sou eu. E a gente mais respeitando 100% a questão técnica deles. Governador, muito obrigado pela entrevista. O secretário também. Eu volto com vocês aí no estúdio. Governador, muito obrigado.